Aventurado homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como planta, plantada, fixada junto a ribeiros cujas folhas florescem, cujos ramos florescem.